Música Dando continuidade ao nosso processo de implantação do F-39 aqui no primeiro GDA, nós estamos atualmente fazendo voos de combate BVR com nossas aeronaves aqui já entregues e fazendo todo o desenvolvimento de doutrina e preparação do manual e dos pilotos para que a gente possa estar prontos para esse tipo de missão, principalmente com o objetivo de participar da Cruzex no final do ano. Comparando com os outros aviões que nós já operamos aqui no primeiro GDA e que eu tive oportunidade de voar, como o F-5, o Gripen implementa muitas inovações tecnológicas e aumenta muito a capacidade do esquadrão. A aeronave já tem todos os sistemas funcionando de maneira integrada e tendo assim um bom desempenho em combate. Associado a isso, o comando de voo bastante avançado, fazendo com que o combate fique, além de mais rápido, ele fica mais seguro e mais eficiente. E a fase que a gente está agora, no momento, no primeiro GDA, é a parte de utilização dessa aeronave como plataforma de armas. O que seria isso? Você integrar todos esses sensores com armamentos, armamento de longo alcance, BVR, armamento de curto alcance, infravermelho. São armamentos de última geração que realmente, atrelado à aeronave Gripen, esse binômio, armamento e plataforma, faz com que o Gripen fique em uma posição bastante diferenciada dentro do cenário que a gente espera treinar e espera praticar na Cruzex. Quem está planejando como que o Gripen vai ser utilizado é o nosso comando superior, o COMPREP, mas sim, desempenharemos missões defendendo uma força amiga ou atacando uma força inimiga. E nós já sabemos que teremos esquadrilhas de Gripen liderando o pacote de defesa aérea no exercício Cruzex 2024. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto